Estou sem ideias para a introdução. E aí galera, beleza? Dessa vez, eu vim, como vocês leram aí no título, eu vim mostrar pra vocês, ou explicar pra vocês, como eu estudo. Como eu vejo, eu leio, ou então, como eu faço pra tirar as minhas ideias de autores e tal, isso e aquilo outro. Como eu estudo, é o nome do título e vai ser esse, tá? Como eu estudo, beleza? Primeiramente, se vocês verem meu canal logo no começo, vocês vão ver que a minha argumentação é muito mais tosca do que ela é hoje, eu sei que ela é meio tosca, mas eu tô melhorando, galera, calma, calma que eu tô melhorando, beleza? Vamos lá. Mas é o seguinte, eu tenho, eu trabalho, eu tenho filho, filha, na verdade, eu tenho uma avó que eu tomo conta também, que ela tem certas dificuldades e uma casa pra cuidar praticamente, né? Eu cuido da casa praticamente sozinho, meu irmão me ajuda também, mas a gente tá cuidando da casa aqui. Então, como eu estudo? Galera, primeiramente, faz tempo que eu não pego um livro na minha mão, um livro físico na minha mão. Primeiramente, coisas que o YouTube me ajuda muito. Sempre quando eu quero saber um pouco sobre um autor ou qualquer coisa, eu procuro vídeo-aulas. Então, eu vou recomendar aqui canais como Aulas D, tem também o Escola do Saber, que é muito bom, é um canal de reflexões, tem também o Ciclo Histórico, que eu já recomendei aqui pra vocês, o Xadrez Verbal, muito bom o canal, canal do Pirula, canal do Slow, canal de filosofia, eu vou recomendar aqui, tem um canal de filosofia que eu tô curtindo muito, que, cara, eu não vou lembrar o nome do cara, mas é muito bom o canal dele, ele dá uma... ele faz um... ele não lê o livro, ele explica o livro, o que o autor quis dizer. E isso aí ajuda bastante, porque, por exemplo, eu tava tendo uma... eu estava lendo, lendo... eu vou te explicar depois como é que eu leio também. Eu estava lendo o... Pedagogia do Oprimido, por exemplo. Só que acontece, é... pra pessoas como eu, por exemplo, eu não tive aulas de filosofia na escola. Na minha época do colegial, não existia filosofia, sociologia, na grade curricular. Não tinha. Então, eu não estudei isso, cara, praticamente. Eu estudei, óbvio, misturado nas outras disciplinas, como história e geografia. Você tinha um pouco disso, mas não era uma aula de sociologia, não era uma aula de filosofia. Beleza? Então, eu tenho uma certa dificuldade em pegar um autor e realmente ler e entender. e esses vídeos me ajudam muito porque, por exemplo, quando eu estava lendo, eu assisti primeiro o vídeo desse cara, que eu vou deixar aí depois na descrição, que é muito bom. Ele explica toda a visão do autor, o que o autor queria dizer. E quando você pega pra ler o livro, você vai ter uma visão muito melhor do que aquele autor queria dizer. Beleza? Tá, mas você falou que... eu falei que não pegava um livro físico na mão faz tempo. Galera, a primeira coisa que você tem que fazer, saiba digitar o nome. Por exemplo, Pedagogia do Oprimido PDF. Acabou seus problemas. Eu até estava brincando uma vez com o ateu Toddinho, que aqui atrás não tem uma biblioteca, tá vendo? E tem caras que colocam a biblioteca atrás, não sei o que lá. Se eu fosse colocar todos os livros que eu tenho em PDF aqui atrás, eu ia fazer uma foto enorme aqui. Outra coisa que ajuda bastante, áudio livros, livros em áudio, audiobooks, o famoso audiobooks. Eu vi, por exemplo, Maquiavel, eu estudei em audiobooks. É a Bíblia, eu estudei em audiobook. Beleza? É óbvio que eu tenho a Bíblia no meu celular, Bíblia online, quando eu preciso de um texto e tal, mas a grande parte da Bíblia eu estudei em audiobooks. Entendeu? Isso economiza um tempo danado. Por exemplo, eu já disse aqui que eu trabalho de mecânico. Por exemplo, quando eu tenho um serviço muito complicado, eu pego meu celular, coloco o audiobook, fone de ouvido e vou trabalhando. O pessoal tá com... Eu já falei, mano, tô com o fone de ouvido na orelha, não me perturba. Eu vou lá, eu vou terminar o meu serviço e aí a pessoa, quando quiser me chamar atenção, me cutuca ou grita alto o meu nome e eu vou lá e vejo o que eles querem. E é isso que eu quero trazer pra vocês. Eu vou recomendar aqui pra vocês. Aprendam a buscar não apenas livros físicos. Você pode estudar sem precisar ir numa biblioteca, sem precisar comprar um livro. Existem muitos... Desculpa a redundância, tá? Muitos livros em PDFs, audiobooks, que ajudam bastante, pessoas que não têm tempo. E também, vídeos-aulas no YouTube, que é muito bom, tá? Lembrando, eu recomendei aqui alguns canais, eu vou deixar aí na descrição alguns canais que eu acompanho que são muito bons. Beleza? Até a próxima. Fui.